Padre, gostaria que o senhor falasse um pouco do porquê a ansiedade atrapalhar tanto o nosso sono e se algo pode ser feito. Minha filha, a ansiedade não atrapalha só o sono da gente, não atrapalha tudo, né? A ansiedade, esse processo que nós temos, que é quase natural em nós, nós somos muito ansiosos nos dias de hoje. Por que será essa ansiedade estar tão presente nos nossos dias? Talvez porque a gente tenha possibilidades de mais. O mundo nos apresenta muitas coisas o tempo todo. E a gente naturalmente fica ansioso, porque a gente não sabe em qual corda que a gente segura e por onde que a gente começa. Então, esse contexto de muitas possibilidades, naturalmente gera em nós muitas angústias. E nós levamos para a cama, quando vamos dormir, todo esse mundo sobre as costas, porque a gente parou de ritualizar a vida. Pode observar. A gente vai para a cama levando o celular na mão, a gente vai para a cama com a televisão ligada, A gente não prepara o mundo para a gente poder descansar. Antigamente, as pessoas apagavam a lamparina e acabou, não tinha mais o que fazer. Não tinha televisão, não tinha aparelho de música, não tinha celular. Mal e mal tinha um telefone em casa que só tocava quando alguém morria de madrugada. Senão era absolutamente deselegante ficar ligando por uma pessoa meia-noite, uma hora da manhã. Hoje não. Hoje as pessoas acham que nós temos a obrigação de ficar o tempo todo conectadas e que se uma pessoa mandar uma mensagem 11, 1 da manhã, a gente tem que estar lá pronto para receber e responder. Então, nós perdemos os ritos do sono. A gente parou de criar aquele contexto que vai nos descansando, que vai nos fazendo ficar mais relaxados, menos agitados. A gente não se prepara para dormir, então quando deita na cama, está com a cabeça a mil. A todo vapor, o zap zap gritando, apitando. Tem uns que tocam umas músicas, né? De longe você vê que o negócio está bombando. A gente tem coragem, não tem coragem de desligar aqui. Ah, paro, mas se alguém me chamar? Minha filha, É direito seu. Se a gente não começar a colocar uma disciplina na nossa vida, nós vamos ficar cada vez mais ansiosos. Nós vamos experimentar cada vez mais o desgaste dessa vida agitada que está provocando em nós uma dispersão natural. Nós estamos naturalmente dispersos. Eu percebo pelas missas, pelos ritos religiosos, que deveriam naturalmente nos conduzir a um estado de quietude. E todo mundo muito disperso dentro da missa. Padres que às vezes ficam fotografando durante a missa para mandar as fotos em tempo real no Twitter. A missa, que deveria ser um momento de absoluta concentração, muitas vezes acaba... Uma vez eu vi um padre atender um telefone durante um batizado. Sei mentira, eu estava participando do batizado, o telefone dele tocou, ele parou o negócio lá, falou e continua depois. Veja bem, isso é uma expressão do mundo dispersa em que nós vivemos. Nós não temos coragem de desligar os nossos telefones porque, não sei, responda a pergunta, por que você não tem coragem de desligar o seu telefone? Por que você não tem coragem de colocar disciplinas para que os seus amigos já saibam? É, depois das onze não adianta mandar. Ele não vê mais. Então manda no outro dia. A gente tem de ter o direito de criar o rito do nosso descanso. Então tá bom, depois das nove vou evitar ficar no computador porque a ciência nos diz que aquela proximidade com a luz faz com que o seu cérebro fique ativado e sem condições de provocar a melatonina natural que nós criamos para poder dormir. Por que tanta gente hoje toma esse suplemento à melatonina? Que é um recurso que a gente tem para dar ao corpo aquilo que nós não nos oferecemos mais. Somos estimulados o tempo todo luzes acesas o tempo todo barulho o tempo todo e aí a gente não quer ser ansiosa a gente quer dormir bem aí é mais fácil tomar um comprimidinho que vai nos entorpecer até outro dia do que mudar o hábito. Não dá. Se a gente não muda o hábito se a gente não põe uma disciplina na nossa vida nós teremos a necessidade de uma droga que faça isso por nós. o que é lamentável a gente substituir a disciplina pela droga que nos entorpece. e aí Legenda Adriana Zanotto